Na última reportagem da série sobre o trabalho de voluntários da Associação Humanitária Caminho Nações, na Nigéria, você vai ver as mudanças conquistadas num orfanato que abriga crianças consideradas bruxas. O motivo para isso? Basta algo não ir bem na família, alguém adoecer, para que eles acreditem que essas crianças sejam as responsáveis. E depois que recebem essa denominação, esses meninos e meninas são condenados a viver em condições subhumanas, muitas vezes até são assassinados. E são pessoas que saíram daqui da região que estão mudando essa realidade. O trabalho está começando, mas já é possível ver os resultados. Quem acompanhou foi a repórter Tatiana Jorge. Chuva, folhas, tudo vira brinquedo nas mãos de quem não tem coisa alguma. Elas sequer têm pai e mãe. São crianças órfãs que vivem em um orfanato na cidade de Eketi, no sul da Nigéria. As crianças aprenderam a se divertir como podem. É fácil entender porque ficaram tão empolgadas só de olharem estas bonecas, posturadas por voluntários de santos, mulheres que tiveram a sabedoria de fazer os brinquedos com a mesma cor de pele das crianças. Até os cabelos eram encaracolados. Um capricho, um carinho. O mais interessante foi que os voluntários explicaram que elas vão dormir com essas bonecas. Essas bonecas vão tomar conta de cada criança aqui. É como se fosse uma irmãzinha. Mary mostra como vai cuidar da boneca. E até já escolheu um nome para ela. Blessings. Significa abençoada. E a confirmação de que cuidariam das novas amiguinhas veio à noite. Elas dormiram agarradas e pela manhã as deixaram nas camas. Só houve uma exceção. Quando Comfort foi almoçar, colocou a boneca no colo e, para nossa surpresa, comia uma colherada e fingia dar outra boneca. Ela estaria apenas dando carinho ou seguindo o exemplo dos voluntários, que resolveram cuidar daquelas crianças africanas tão encantadoras. Mas as surpresas não acabariam por aí. De alunos de uma escola da capital vieram 58 cartas, uma para cada órfão. Os voluntários se dividiram para ler o que estava escrito para as crianças menores. Já as maiores leram sozinhas. Como é bom ver a alegria delas com coisas tão simples. Essas crianças são tão alegres que a gente percebe que elas não precisam de muito para serem felizes. Mas estão acostumadas a brincar no chão, de terra abatida. E por isso os voluntários resolveram separar essa sala para criar um espaço totalmente novo. Algo que elas nunca viram. Uma brinquedoteca. E as doações vieram todas do Brasil. A sala com o chão esburacado estava prestes a se transformar. Victoria, uma menina encantadora de seis anos, logo se candidata a ajudar. Estas crianças são assim. Surpreendem a cada instante. Como que em um passe de mágica o local foi ganhando outra cara. Mais cores, mais diversão, mais alegria. E quando as crianças se depararam com tudo isso... Esse espaço é uma novidade aqui na Nigéria. E principalmente nessa região onde a gente está, em Eketi. Onde as crianças nunca viram um espaço como esse. E a gente vai criar o melhor espaço de brinquedos que essas crianças já viram. Esse é o nosso desejo. E tem ainda a biblioteca montada há poucos meses. Com a ajuda do surfista de Guarujá, Jojó de Olivença. E é ali que encontramos Tony. Um médico nigeriano que mora em Londres e veio para cá apenas para cuidar das crianças. Diz que boa parte delas cresceu nas ruas. Não teve a chance de estudar. Então eles resolveram ajudar também ensinando. Outra coisa que chama bastante atenção é como elas são carinhosas e alegres. Tanto que qualquer barulhinho vira música. Tiago e Felipe logo se deram conta de que seria muito mais fácil se aproximar das crianças assim. As crianças já nascem cantando, já aprendem. Elas têm muita facilidade, são bem musicais. Tem muito a ver com a cultura brasileira também. Ajuda na autoestima, felicidade. Criam convivência umas com as outras. Isso é muito bacana. A música traz essa abertura. Isso é gostoso demais. Eu ouvi as músicas que eles cantavam e falei que eu quero aprender também. E aí a gente cantou músicas, tocou, peguei a música com violão e eles estão amando isso. E quem disse que as surpresas tinham acabado? Ainda tinham os presentes que foram mandados por brasileiros. A ansiedade das crianças era enorme. A cada pacote aberto, os olhos das crianças brilhavam. Essa é a primeira vez que elas recebem um presente específico para cada criança. E isso é muito novo. Tanto que os voluntários estão pensando em construir móveis, armários, para que cada uma tenha o seu espacinho, o que nunca aconteceu aqui antes. O sorriso de conforto ao mostrar os sapatos que ganhou é a resposta de que as doações fizeram a alegria da criançada. Ela diz que são presentes especiais. Esses fechados. Eu fico olhando eles brincando e cada um tem pela primeira vez o seu brinquedo. Pela primeira vez o seu próprio sapato. O que é coletivo hoje fica um pouco de lado. O que faz parte da nossa formação psíquica e a constituição da nossa vida, a felicidade das crianças, ter o que é o seu próprio. Cera, a avó de Bufré, agradece os presentes que o netinho ganhou. Ela também mora no orfanato. Obrigada. Os voluntários permitiram, depois que a mãe do bebê morreu vítima da AIDS, uma doença muito comum por estes lados. A avó e neto estavam escondidos tentando sobreviver no meio do mato. O menino chegou bem doentinho aqui, mas já começa a recuperar peso. E está o tempo todo aos cuidados da avó carinhosa. Nguê fala que amou os presentes, simplesmente porque são lindos. Esther conta que adorou tudo e termina dizendo aos voluntários que Deus abençoe vocês. O que eu achei mais emocionante, de fato, é ver o nomezinho de cada criança dentro do pacote. Ver o carinho de cada amigo brasileiro em separar a roupa, o nome, a idade. O que mais encantou Regina foram os sapatos, lindos, diz a menina. Eles brilham e servem em mim. Regina estava feliz porque os sapatos serviam nela. É como diz a música que Tiago ensinou aos pequenos. Faça um lugar melhor para você e para mim. E eles estão fazendo. E eles estão fazendo. E os voluntários da Caminho Nações, que você viu nessas reportagens da Nigéria, também realizam muitos trabalhos aqui no Brasil. A associação atua em lugares em situação de calamidade pública. No Nordeste, por exemplo, atende as famílias que sofrem com a seca no sertão. Na Baixada Santista, o Instituto Religar, uma base do Caminho Nações, aqui na região, acompanha as famílias vítimas das enchentes de Cubatão. E também tem um trabalho com moradores do Dique da Vila Gilda, em Santos. Se você sentiu vontade de ajudar, pode entrar em contato com o Instituto Religar. O telefone de lá é 4141-1800.